Música Música ¿Quién puede tomar la fuerza del mar que se mete por tu pena? Lo caliente del sol que se te metió y no te dejes aquí a ta nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu cadena? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en fiera Una mano arriba, cintura sola, da media vuelta y sacude duro No te quites ahora, tú solo empiezas, mueve la cabeza y sacude duro Parece que é uma loucura, a pena vem ao meu lado Quem vai ficar parado? Quero que mexa no duro Parece que é uma loucura, a pena vem ao meu lado Quem vai ficar parado? Oi, 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 oi É para te parar, futuro vamos dançar, futuro oi, 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 oi Seja morena o doida, vem pra dançar, futuro oi, 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 oi Tudo só vai começar, move a cabeça, me saco duro Tudo só vai começar, move a cabeça, me saco duro Tudo só vai começar, move a cabeça, me saco duro